Sabe que a luta o aguarda, sabe ver o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. E o Palmeiras na dor da partida, transformando a lealdade em maldão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Tem pesado que ninguém passa, vida atacante de raça, torcida que canta e viva, o nosso homem vem de Deus. Quem sabe você é brasileiro, você é tanta sua vida. Palmeiras! 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 Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Tô aqui com... ó quem tá aqui comigo. Zé. Salve, salve povo. A gente tá indo lá pra Federação Paulista de Futebol porque a gente recebeu muita mensagem. Eu, o Zé recebeu muita mensagem de vocês no sentido de cobrança. No sentido da gente falar alguma coisa. No sentido da gente mostrar a nossa indignação. Vai rolar pra vocês alguns áudios agora. Eu acho legal a gente publicar os áudios das pessoas pra mostrar principalmente o complemento daquilo que a gente não conseguiu por conta do nervosismo falar nos vídeos, né? Então a gente vai soltar agora pra vocês alguns áudios. Alguns que eu recebi, alguns que o Zé recebeu. E depois a gente vai fazer um bate-papo aqui antes de chegar lá na Federação. Se liga aí. Fernando, mais uma pra você ver como é que os corintianos é tudo cuzão mesmo. Tava com o rabo no meio das pernas, com o cu na mão, tudo miudinho, sem falar nada. Agora que conseguiram ganhar uma porra roubada, agora vem esse shake aí, final de carreira, de favor lá no Corinthians. Vim falar merda. É impressionante, né? Não dá pra... Meu... Já não aguento quebrar mais coisa aqui dentro de casa, cara, por causa desses caras. É foda, viu? É foda. Ele é um doente mental, falar uma coisa dessa, porque ele acaba desmerecendo todas as equipes que disputaram a competição. É... e o... e no D-Mais, assim, era nítido, cara. Era nítido que o Corinthians, mais uma vez, aí a gente tem que aturar que a gente tá batendo a mesma tecla. Mas não é isso não, cara. É a máfia que já existe lá desde 2005, velho. Desde 2005. Desde 2005 ali, naquele campeonato brasileiro, que o Inter tinha um time, na época, muito superior. Não é à toa que foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Corinthians, no Corinthians ou em qualquer clube de futebol, se não roubar, não ganha nada. Boa noite, irmão. Beleza? Cara, é... desolação total, né? Assim, por mais que tenha havido uma grande influência de arbitragem em lances totalmente que poderiam decidir a partida, né? Pênalti no Borja. Eu acho que foi pênalti no Dudu também, esse lance aí. Porque é uma entrada meio desproporcional, por mais que toque na bola, mas também tocou o jogador. E o último, o pênalti em cima do... que o Henrique fez, metendo a mão na bola. E também o gol do William Bigode, que tava em condição legal de cabeça, né? Corinthians, no Corinthians ou em qualquer clube de futebol, se não roubar, não ganha nada. Miranda é o quarto árbitro, conversando. Aí que começa a lambança, né, Sávio? Mas eu quero destacar aqui, ó. O quarto árbitro tá aqui e o Marcelo Aparecido buscando informação de outra pessoa. Não tá mais querendo falar com o quarto árbitro aqui na hora da reunião. E ele tá lá pedindo socorro, como eu te disse no início do programa. De repente tá lá, que é o momento que o Adriano Miranda pega e fala pra ele que primeiro ouve o toque, mas, e olha lá, o Sheik comemora que o pênalti vai ser anulado e a marcação. Aí tá o que o Galiotti fala da interferência externa, que a gente não pode concordar com interferência externa. Adriano Miranda está aqui. Essa imagem é bem esclarecedora. Pra quem que o Marcelo Aparecido está buscando informação? Nesse momento aí, você. Nesse olhar aí, falta só aquela... Música lá, essa. Aqui. Um olhar de verdade. O olho de Tandera. Aqui ele vai buscar. E aí tá a Federação Paulista, tipo, olha ele querendo pedir socorro, querendo olhar. Desesperado, né? Ele tá perdido. Vamos destacar. Tá aqui Dionísio Roberto Domingues, chefe da Comissão de Arbitrares da Federação Paulista. O olho é pra esse lado, não é mais pro quarto árbitro. O quarto árbitro pode, sim, passar informações técnicas. Ninguém de fora pode passar informação externa. Oito minutos do jogo parado e é aqui que ele tá buscando informação pra mudar a opinião. Isso não... No Corinthians, ou em qualquer clube de futebol, se não roubar, não ganha nada. Inclusive, é pelo Rodrigo Fragoso, é nosso repórter que acompanha o Palmeiras, que fez uma filmagem do jogo numa câmera muito aberta. Esse aí é o lance do pênalti. Tá aqui onde é que ele tá? Esse é o lance do pênalti. Você tá vendo onde é que tá o quarto árbitro? Tô. Tô vendo onde tá o quarto árbitro. Vamos ver. Até então, há a marcação do pênalti. Tá ali o árbitro principal, tá ali o quarto árbitro e o auxiliar já está na posição pra acompanhar a penalidade. É ali que ele fica. A cobrança do pênalti, o quarto árbitro. Aliás, o bandeirinha fica naquela posição. Tá bom, porque o quarto árbitro não tá ali por causa do pênalti, não. Ele já tava ali. Sim, tô falando auxiliar lá do outro lado. Já tá lá prontinho pra acompanhar o pênalti. Tá vendo ali um quinto árbitro? Um quinto elemento chega. Ele chegou. Tão marcando ele ali, ó. Ele tá andando ali. Por enquanto, a marcação do pênalti, né? Ele já é cercado pelo Banco do Corinthians. Ó, e aí o árbitro chama o árbitro principal. Aquele quinto árbitro surge do meio campo. Mas quando aquele quinto árbitro surge, o quarto já tá sendo pressionado aqui e olhando pro árbitro já tem um tempo. Pressionado tá todo mundo. Pressionado pode acontecer. Pressionado tá todo mundo. Pressionado tá dentro dos novembro minutos, tá todo mundo pressionado. Vamos voltar, porque a questão é... Não tem nenhum indicativo de que o quarto árbitro vai falar pro árbitro que não foi pênalti. Até a chegada do quinto elemento ali. Aí a imagem de novo. Ó, o quarto árbitro tá aqui. Até agora o quarto árbitro, nada. Nesse momento ele deveria ter falado, mas ele não viu. Exatamente, nesse momento, esse é o ponto. É? Esse é o ponto. Gente, dá uma parada aí. Até esse momento, o árbitro, o quarto árbitro não faz nenhuma indicação de que ele quer interferir no lance. Ou eu tô maluco? Não. Em qualquer clube de futebol, se não roubar, não ganha nada. É muito simples, é muito simples. O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha. É um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá. É um exemplo de interferência externa. Isso não é esporte. Nós não ganhamos a partida, porém, houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo? É que é uma vergonha. Uma vergonha. Um campeonato manchado. Um campeonato estragado. Um campeonato jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa absolutamente passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem outro clube. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense? Esqueçam esse campeonato. Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha. Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho ainda vai muito longe. Nós temos todo um planejamento. Nós temos nossos objetivos. E nós não vamos ficar agora preocupados com uma situação que foi absolutamente vergonhosa. Aí galera, estou aqui na porta da Federação Paulista. Nesse momento, os caras estão recolocando o símbolo do Corinthians lá. Nesse momento, os caras estão recolocando o símbolo do Corinthians. O que eu ia passar para... O que eu falei para vocês que muitas vezes falta inteligência para a torcida organizada é o seguinte. O que a torcida organizada tinha que fazer ali? O que a gente está vendo ali? Símbolo do Nacional, símbolo do Palmeiras, símbolo do Juventus, símbolo da Portuguesa, símbolo do Santos, do São Paulo. O que quem retirou o símbolo do Corinthians ali tinha que ter feito? Tinha que ter deixado só o símbolo do Corinthians. Tinha que ter retirado o símbolo de todas as equipes. Ter deixado só o símbolo do Corinthians. O escudo do Corinthians. Que combina perfeitamente com essa porcaria aqui chamada Federação Paulista de Futebol. Nesse momento, os funcionários deles estão colocando aí, ó, de volta o símbolo do Corinthians, tá? Tá aí, ó. Meu irmão, com licença, tudo bem? O que você trabalha aqui? Estou fazendo a prestação de sempre. Posso só tirar uma palavra para você, rápida? Não estou gravando nem nada. Pode falar. Tá, eu só estou com o áudio, tá? Tem problema? Não. Tem problema. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está recolocando o símbolo do Corinthians porque arrancaram ontem? Isso. E você sabe o porquê arrancaram do Corinthians? Ah, porque o Corinthians ganhou do Palmeiras, né? Mas você não acha que deveria ser ao contrário? Ter deixado só o do Corinthians que combina mais com aqui, não? Você pode falar o que você quiser. Eu não acho nada. Você não acha nada? Nada. Beleza, você está prestando serviço, né? Não, só para o juizinho. Tá, desculpa aí se eu te ofendi, tá? Tranquilo. Tranquilo, obrigado. Qual que é o seu nome? Lua. Falou, Lua. Falou. Bom, galera, a gente está aqui na porta da Federação Paulista de Futebol. Como vocês viram ali, o Luan presta serviço para a Federação. Está colocando a placa de volta do Corinthians. Não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A Globo está aqui do lado fazendo matéria. A gente não pode mostrar por conta do carro da empresa, dos repórteres, dos profissionais de imprensa que trabalham para eles. Mas a gente está aqui na porta da Federação Paulista de Futebol só para registrar que sim, houve interferência de arbitragem. Então, o nosso presidente, sim, ele está correto na cobrança que ele fez. E o que a gente veio aqui, eu poderia fazer esse vídeo lá da minha casa mesmo, com o Estúdio Verde. Não teria problema nenhum. Colocaria a foto da Federação Paulista e estava tudo certo. Mas não, resolvi vir até aqui para dar apoio para o Galiote. E a gente, em 2019, o Palmeiras tem que colocar a base para jogar. O Palmeiras tem que pensar em boicotar essa competição, que é uma competição, a nível de profissional, é uma competição varziana e que não representa a história da sociedade esportiva Palmeiras. Não sei o que vocês acham a respeito de todo esse vídeo. Eu peguei o compilado do que vocês acharam a respeito da partida. Falei também o que vocês acharam a respeito da análise do esporte interativo, a análise da ESPN, que para mim, sim, dessa vez está de parabéns, porque foram imparciais e conseguiram mostrar para o torcedor a veracidade dos fatos. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Tamo junto, até a próxima e valeu!